Arrindo aquele edifício Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quase um confusão Duas pra ir, duas pra voltar Hoje e depois tenho pronto Olho pra cima e fico pronto Mas me venho cidadão E me fiquei desconfiado Cê estaria admirado Ou tá querendo roubar Seu domingo está perdido Vou pra casa e desistido Dá vontade de perder E pra aumentar meu tédio Eu nem posso olhar pro pé Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a nossa aposimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Veio pra mim toda contente Vai vou me matricular Mas me venho cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Nem sei porque deixei o norte Então pus a me dizer Claro, sei que a castigava Mas o pouco que eu faltava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja Hoje Onde o padre diz amém Pus o cime e o balão Enchi-me a mão de um carro Lá eu trabalhei também Mas a mim valeu a pena A internet tem uma lenda E o padre me deixou entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de dormir Não se deixa merondar Fui eu que criei a terra Enchi os rios e fui na terra Não deixe nada faltar Hoje o homem que eu abra E na maioria das casas Eu também não posso entrar Hoje o homem que eu abra E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar